Música Música Agora sim galerinha, Roosevelt Potter aqui na área para enfrentar o penúltimo borge do jogo Dark Souls 3 com a freira demoníaca. Aí galera, esse cosplay aí que eu criei, top demais. É galera, o bicho tá pegando viu, sessão terror, a freira demoníaca tá passando terror nos bosses aqui no Dark Souls 3. E vamos para o penúltimo boss aqui, o Príncipe Gêmeos, solo aí jogando solo galera. A nossa classe é piromântica e vamos ver o que vai dar com o Príncipe Gêmeos galera. Vamos lá né, vamos partir então pra ele. É isso aí galerinha, lembrando, chinelada, no joinha e vambora. Vamos que vamos, parte. E fui galera. Freira demoníaca, ô louco. Oh dear, another dogged contender. Vamos ver se eu consigo deviar. Welcome, unkindled one, purloiner of cinders. E aí a gente já... Mind you, the mantle of lord interests me none. The fire linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Vamos lá galera, o bicho vai pegar. Vamos tentar desviar dos ataques. Bom, vela de viada. Tá, filha da mãe. Ai, 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 tá. Pegou o Hayata. Pegou um ataquezinho dele ali, mas, vamos lá. Foi de boa. Foi de boa, hein galera. Foi de boa. Segunda forma. Oh, dear brother. I'm on my way. My brother. My brother. Unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you word. For that is our curse. Vamos que vamos, príncipe Ramo. Vamos lá galera Eu sigo na forma do bicho Oba 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 Caraca espadinha dele pega de longe mesmo Agora eu fui tomar o ex que ele veio pra cima né Tanada Eu tomei, mas ele tomei. Eita, é re feio. De novo. F***. 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 Vitória unanime dela. A freira demoníaca galera. E vamos para o último boss. Vem comigo galera. Vamos para o último boss do jogo Dark Souls 3. E chegando lá. Eu volto com o vídeo. Beleza galerinha então. Até o último boss. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.